Bom gente, chegou a hora da despedida, estamos indo embora de Sinop, carro cheio, não adianta esconder não, Nicole, vai aparecer. Olha lá atrás a Mika, Brian, Lincoln. Ainda bem gente, o nosso carro é de vários lugares, senão não ia caber todo mundo. Então, estamos indo embora de Sinop, voltando para o Guarujá, indo para o aeroporto. O Brian não quer ir. Você vai ficar aí, Brian? Brian não quer mais ir embora, gente, vou deixar ele aqui. Nem eu quero. Nem a Mika. Ninguém quer ir embora. Verdade. Ninguém quer ir embora. Ninguém quer ir, que peninha, como diz o Brian. Eu vou sem o Brian, vou deixar o Brian aí. Tá bom, nós vai sem você. Chegamos no aeroporto de Sinop, rumo a Guarulhos. Gente, é muito complicado andar com o Brian, gente. É muito difícil, ele fica parando nos lugares, não quer andar, não quer ficar de máscara. É complicado. Pera aí. Não consigo fazer ele ficar de máscara. É o tempo todo assim, ó. Não quer pôr a máscara, tem que ficar brigando. Para nos lugares, não quer mais levantar. É muito complicado andar com ele, gente. Por isso que eu evito. Hora do embarque. Olha lá, minha ajuda é a Mika, ó. Mika tá indo. Estamos embarcando no aeroporto aqui de Sinop. Olha a máscara, gente. Ai, meu Deus. Filho, elas não podem sentar perto de você. Olha. Não pode ser a mamãe do seu lado? Não. O Brian tá nervoso porque a Mika foi sentar lá no fundo. A gente não conseguiu passagem juntas. Ai, ele tá aqui bravo, nervoso. Não, pode. Ele quer ir do lado da Mika. Não quer ir do lado da Mika, né? Mas não pode, filho. Como que eu explico pra ele isso? Não entende? Não quer entender? Não entende nada. Ai, tem que ficar aguentando esse nervosismo dele. Não entende nada. Arruma a máscara. Não. 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 A Mika, ele não pode, filho. Não. A passagem da Mika, ele é lá no fundo. Não entende nada. Gente, acredita que o Brian ficou reclamando tanto que a aeromoça trouxe a Mika pra ficar com ele? Essa não era o banco da Mika. E ele pediu tanto que a aeromoça fez um jeitinho que ela veio. Tá feliz agora, Brian? É? Então dá tchau pro pessoal. Agora ele vai voar direitinho com a Mika. Acabamos de chegar aqui em Barulhos. Como foi a viagem, gente? Eu gostei. Gostou, Mika? Eu gostei. Gostou, Brian? Ó, caldo, uma, sete, e oi? Nossa, eu vou.